Eu queria aproveitar e fazer um parênteses, que o Wagner pode até explicar. Eu tive uma experiência muito interessante com uma pessoa, e isso está no meu livro, então eu posso falar, um grande amigo meu, o Osmar Santos, locutor. O Osmar sofreu um acidente de carro, ficou em coma, e eu ia toda hora visitá-lo no hospital, mas eu não pude entrar na UTI, só a família entrava, e eu ia lá, conversava com a família, ficava perto da energia ali. E eu estava um dia na minha casa, meio que dorme, não dorme, dorme, não dorme, aí quando eu olho do lado, eu vejo uma mão em cima da minha mão, e essa mão, uma mão grande assim, aí eu olho, quando eu vejo, é o Osmar, o espírito do Osmar. Estava fora do corpo, né? Aí ele vai saindo, eu chamei Osmar pela mente, Osmar, Osmar, só que aí perto da porta ele olhou para trás assim, e falou, fala para eles que eu vou voltar. E eu falei, Osmar, porque eu queria que ele fique, fala que eu vou voltar. E desapareceu. No dia seguinte eu fui no hospital, conversei com o Oscar Ulisses, grande amigo também, falei, Oscar, eu sonhei, não sabia falar de projeção astral, falei, sonhei com o Osmar, e ele falou que ia voltar. Ah, Rosaninha, você é nossa irmãzinha, eu sei que você gosta muito da gente, mas o médico não deu esperança. Falei, mas ele falou que vai voltar. Passou dois dias, ele acordou do coma. E nunca reclamou do estado que ele ficou em termos de perder a voz. É uma pessoa que transformou a vida dele como artística, ele é pintor, ele frequenta todos os lugares que ele frequentava antes, ele liga às vezes para falar de jogo, o que ele pode falar. É uma pessoa com astral maravilhoso, ele é um exemplo espiritual. E é interessante esse fato. Ele viu que ele estava naquela situação e eu acho que ele escolheu que ia voltar, porque fala, você vai voltar dessa forma, legal? Ele, vou voltar. Fala que eu vou voltar. Isso ficou muito forte no mim. Até hoje eu não sei. Então, é assim, às vezes é a hora do pessoal, e às vezes é a hora da... Em casa é que em coma a pessoa sai do corpo. A pessoa no coma está fora, porque o padrão de ondas cerebrais é mínimo, cara. Não tem atividade. Ela não pode falar bobagem, né? A pessoa pode estar fora do corpo e as pessoas familiares falam alguma coisa, ela escuta tudo do lado de lá, que não é por ondas sonoras. Ela está fora e percebe. E às vezes o coma, ele não pega karmicamente só a pessoa, mas a família. A família também está passando por aquilo. O profissional de saúde que vai atender ele ali, também está passando uma prova, porque é um paciente que ele não tem como às vezes recuperar, isso derruba o ego de um profissional que, puxa, que legal que eu curei esse. Pô, esse aqui não dá. Faz o profissional também pensar em algo a mais do que ele mesmo e a relação com o paciente. E em alguns casos, quando a pessoa vai desencarnar em breve e está em coma, ela já é levada por um desses subplanos intermediários, só está esperando partir a ligação. E aí alguém fala, por que não parte? Porque ainda precisa gastar o restinho de energia por uma questão que só o plano espiritual sabe e a família ainda precisa passar a visita, o processo daquilo até chegar no desenlace. Uma dica, muita gente às vezes quer projetar energia para acelerar a desencarnação de alguém. Não se deve fazer isso, Guru. Nós não sabemos nem o momento da nossa morte. Como é que nós queremos determinar a passagem do outro. Então, tipo assim, vou jogar energia para ela ir logo. E se não for a hora dela ir? Então vamos fazer o seguinte, vamos jogar energia para ela ficar. E se for a hora dela ir? Não sabendo, o que a gente pode fazer? Podemos projetar uma energia na intenção da pessoa, com um pensamento elevado a um poder maior e pensar o seguinte, estou projetando uma energia que o alto determine a qualidade disso, que seja para a evolução dela. Ficar ou partir, que Deus decida. Mas aí vai, meu amor. Quer dizer, ajuda sem botar o ego na frente. E aí dá para dar uma ajuda legal incondicional.